Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Ai Amigos Esportes na internet, apresentado por mim Ricardo Nimi, trazendo aí sempre muita informação, muita notícia, muita programação sobre automobilismo, basquete, futebol, vôlei e outras modalidades praticadas, tanto aqui na região metropolitana de Campinas, como no aglomerado urbano de Piracicaba. Hoje é sexta-feira, nós vamos estar aí falando muito sobre o que? Futebol e também as outras modalidades em destaque para você que adora curtir o esporte aí no seu fim de semana. Preparados? Então vou rodar a nossa vinheta de abertura e daqui um minuto retornamos em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes na internet. Automobilismo Basquete Futebol Vôlei E outras modalidades Ai Amigos Esportes E já estamos de volta em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes na internet. E para abrir o programa desta sexta-feira, vamos ver o que está acontecendo e vai acontecer aí no fim de semana com o Campeonato Brasileiro da Série A 2017. Classificação A classificação A classificação da Série A, o líder é o Corinthians, 54 pontos. Segundo vem o Santos, 44. Terceiro é o Grêmio com 43. Quarto, Palmeiras também, 43 pontos. Quinto é o Cruzeiro, 40. Sexto, Botafogo do Rio com 40. Sétimo, o Flamengo, 39. Oitavo, Atlético Paranaense, 34. Nono, o Vasco da Gama, 32. Décimo, Chapecoense, 31 pontos. Virando a página, décimo primeiro, Atlético Paranaense, 31. Décimo segundo, Fluminense também, 31 pontos. Décimo terceiro, Bahia com 30. Décimo quarto, Sporting, 30. Décimo quinto, Havaí, 30. Décimo sexto, Vitória, 29. Já na zona do rebaixamento, décimo sétimo, São Paulo, 28. Décimo oitavo, é a Ponte Preta de Campinas, 28 pontos. Décimo nono, Coritiba com 27. Décimo, Atlético Goianiense com 22 pontos. Próximos jogos. A abertura da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A terá dois jogos. Amanhã, sábado, 30 de setembro, às 4 horas da tarde, em Salvador, Bahia, na Arena da Fonte Nova, o Bahia receberá o Coritiba. E no Rio de Janeiro, no estádio de São Januário, o Vasco da Gama enfrentará a Chapecoense. Ainda amanhã, sábado, 30 de setembro, às 7 horas da noite, em São Paulo, no Allianz Parque, terá Clássico Paulista valendo a vice-liderança do campeonato entre Palmeiras e Santos. Próximos jogos. No domingo, 1º de outubro, às 4 horas da tarde, em Florianópolis, Santa Catarina, no estádio da Ressacada, o Havaí receberá o Atlético Goianiense. Em Porto Alegre, capital gaúcha, na Arena do Grêmio, o Grêmio enfrentará o Fluminense. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Arena do Mineirão, o atual campeão da Copa do Brasil Cruzeiro receberá o líder Corinthians. No Rio de Janeiro, no estádio Nilton Santos, o Botafogo enfrentará o Vitória da Bahia. E em São Paulo, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, o São Paulo receberá o Esporte Recife. E ainda no domingo, às 7 horas da noite, em Curitiba, capital do Paraná, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense enfrentará o seu xará Atlético Mineiro. Próximos jogos. E o encerramento da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A será na segunda-feira, 2 de outubro, às 8 horas da noite, em Campinas, no estádio Moisés do Carelli. A Ponte Preta receberá o Flamengo. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, iamigos.com.br, clique em Esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. E agora no programa iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo e vai acontecer no fim de semana, no Campeonato Brasileiro da Série B 2017. A classificação da Série B, o líder é o Internacional 51 pontos, segundo o América Mineiro 48, terceiro o Paraná Clube 46, quarto o Vila Nova de Goiás 45, quinto o Ceará 42, sexto o Juventude também 42 pontos, sétimo o Oeste de Barueri 41, oitavo o Criciúma 38, nono o Elboa Esporte com 37, décimo o Londrina 34 pontos, virando a página, décimo o primeiro Brasil de Pelotas, décimo o segundo Paysandu do Pará, décimo o terceiro Guarani de Campinas, todos com 33 pontos, décimo o quarto é o CRB de Alagoas 32, décimo o quinto Louverdense do Mato Grosso com 31, décimo o sexto Santa Cruz com 29, já na zona do rebaixamento, décimo o sétimo Figueirense também 29 pontos, décimo oitavo Goiás 28, décimo o nono Náutico com 20, vigésimo ABC de Natal com 18 pontos. Próximos jogos. A abertura da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B acontece hoje, sexta-feira, 29 de setembro, às 7h15 da noite em Florianópolis, Santa Catarina, no estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense recebe o Paraná Clube. Também hoje, sexta-feira, às 8h30 da noite, tem mais duas partidas, em Londrina, no Paraná, no estádio do Café, o Londrina enfrenta o CRB de Alagoas. E em Natal, Rio Grande do Norte, no estádio do Frasqueirão, o ABC encara o Goiás. Ainda hoje, sexta-feira, mas às 9h30 da noite, em Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, no estádio Alfredo Chacone, o Juventude recebe o Paissandu do Pará. Próximos jogos. Amanhã, sábado, 30 de setembro à tarde, às 4h30, mais três partidas, em Porto Alegre, capital gaúcha, na Arena do Beira-Rio, o Internacional receberá o Santa Cruz. Em Goiânia, Goiás, no estádio do Serra Dourada, o Vila Nova encarará o Brasil de Pelotas. E em Caruaru, interior de Pernambuco, no estádio Luiz Lacerda, o Náutico receberá o Boa Esporte. Ainda amanhã, sábado à noite, às 7h, mais duas partidas, em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, no estádio do Passo das Emas, o Luverdense enfrentará o Ceará. E em Campinas, no estádio do Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani encarará o Criciúma e precisará vencer para não correr riscos de namorar a zona de rebaixamento. Próximos jogos. E no encerramento da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B, no domingo 1º de outubro, de manhã, às 11h, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no estádio Independência, o vice-líder América Mineiro receberá o Oeste de Barueri. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. E agora no iAmigos Esportes, vamos ver as equipes da nossa região da Copa Paulista 2017. A classificação do Grupo 4 da segunda fase da Copa Paulista, a líder é a portuguesa de Desportos, com 4 pontos, em segundo está o 15 de Piracicaba, com 3, terceiro São Paulo, também com 3 pontos, em quarto alinense, com apenas 1 ponto. A abertura da terceira rodada do Grupo 4 da Copa Paulista 2017 acontecerá amanhã, sábado, 30 de setembro de manhã, às 10h, em São Paulo, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi. O São Paulo receberá o linense. E na segunda-feira, 2 de outubro, à noite, às 8h, em São Paulo, no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, no Canindé, a portuguesa enfrentará o 15 de Piracicaba, no encerramento da terceira rodada do Grupo 4 da Copa Paulista 2017. A classificação do Grupo 5 da segunda fase da Copa Paulista 2017, a líder é a Ferroviária de Araraquara, com 6 pontos, em segundo está a Inter de Limeira, com 3, terceiro, o Taboão da Serra, também com 3 pontos, em quarto, o Água Santa, que ainda não pontuou. A abertura da terceira rodada do Grupo 5 da Copa Paulista 2017 acontecerá amanhã, sábado, 30 de setembro, à tarde, às 3h, em Diadema, no estádio do Distrital do Inamar, o Água Santa receberá o Taboão da Serra. E também amanhã à tarde, às 5h, em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa, a Ferroviária enfrentará a Inter de Limeira, no encerramento da terceira rodada do Grupo 5 da Copa Paulista 2017. A classificação do Grupo 6 da segunda fase da Copa Paulista 2017, o líder é o Desportivo Brasil, com 6 pontos, em segundo está o São Caetano, com 4, terceiro, o Santos, com 1 ponto, em quarto, o Mirassol, que ainda não pontuou. A abertura da terceira rodada do Grupo 6 da Copa Paulista 2017 acontecerá amanhã, sábado, 30 de setembro, à tarde, às 3h, em Porto Feliz, no estádio Ernesto Rocco, o líder do Esportivo Brasil receberá o vice-líder São Caetano. E no domingo, 1º de outubro de manhã, às 10h, em Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, o Mirassol enfrentará o Santos, no encerramento da terceira rodada do Grupo 6 da Copa Paulista 2017. E agora no iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo e irá acontecer no fim de semana no Campeonato Paulista de Vôlei. Vôlei Masculino Campeonato Paulista 2017 Ontem à noite, em Taubaté, no ginásio do Abaeté, o FUNVIC Taubaté venceu o SESI São Paulo por 3x7x1, com parciais de 23x25, 25x22, 25x22 e 25x23, no jogo de ida do Grupo E pelas semifinais. O jogo de volta acontecerá no domingo, 1º de outubro à tarde, às 2h, em Santo André, no ginásio do SESI Santo André. Se o FUNVIC Taubaté vencer de novo, estará classificado às finais. O SESI São Paulo precisará vencer para provocar o Golden Set, que será disputado logo após a partida, para se classificar às finais do Campeonato Paulista 2017 de vôlei masculino. E hoje, sexta-feira, 29 de setembro à noite, às 9h30, em Campinas, no ginásio do Taquarau, o vôlei Renata Campinas recebe o Corinthians Guarulhos no jogo de volta do Grupo F pelas semifinais. Se o Corinthians Guarulhos vencer de novo, estará classificado às finais. O vôlei Renata Campinas precisa vencer a partida para provocar o Golden Set, que será disputado logo após a partida, para se classificar às finais do Campeonato Paulista 2017 de vôlei masculino. Vôlei Masculino Campeonato Paulista 2017 E agora, no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo e irá acontecer no fim de semana, no Campeonato Paulista de Basquete. Basquete Feminino Campeonato Paulista 2017 A classificação do Campeonato Paulista 2017 de Basquete Feminino da Divisão Especial, o líder é o Santo André, com seis pontos. Em segundo está o São José, com quatro. Terceiro é o Basquete Venceslau, com três. Quarto, o Catanduva, também com três pontos. Em quinto, o São Bernardo, com dois pontos. Campeonato Paulista 2017 Hoje, sexta-feira, 29 de setembro à noite, às oito horas, em São José dos Campos, no Ginásio Municipal Cidade Jardim, as meninas do São José receberam a equipe de Catanduva. Campeonato Paulista 2017 E no domingo, primeiro de outubro à tarde, às seis horas, em São Bernardo do Campo, no Ginásio da Baetinha, as meninas de São Bernardo enfrentaram a equipe do Basquete Venceslau. Basquete Feminino Campeonato Paulista 2017 E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo e irá acontecer no fim de semana no Campeonato Paulista de Basquete. Basquete Masculino Campeonato Paulista 2017 Ontem à noite, em São Paulo, no Ginásio Poliesportivo, o Pinheiros venceu o Bauru Basquete por 78 a 70, em jogo válido pelo segundo turno do Campeonato Paulista 2017 de Basquete Masculino da Divisão Especial da Série A1. Basquete E também, ontem à noite, em Osasco, no Ginásio Sebastião Rafael da Silva, no Geodesico, o Franca Basquete passeou sobre o Basquete Osasco por 105 a 77, em jogo válido pelo segundo turno do Campeonato Paulista 2017 de Basquete Masculino da Divisão Especial da Série A1. A classificação, o líder é o Franca Basquete, 23 pontos, em segundo paulistano 22, terceiro é o Mogi das Cruzes 21, quarto é o Pinheiros com 20, quinto é o Bauru Basquete com 19, sexto é o Liga Sorocabana 16, sétimo é o América com 15, oitavo é o Basquete Osasco, 14 pontos. Amanhã, sábado, 30 de setembro à tarde, às 6 horas, em São Paulo, no Ginásio Antônio Prado Júnior, o paulistano receberá o Franca Basquete, em jogo válido pelo segundo turno do Campeonato Paulista 2017 de Basquete Masculino da Divisão Especial da Série A1. Também amanhã à tarde, às 6 horas, em São José do Rio Preto, no Ginásio do Centro Regional de Eventos, o América enfrentará a Liga Sorocabana, em jogo válido pelo segundo turno do Campeonato Paulista 2017 de Basquete Masculino da Divisão Especial da Série A1. E também amanhã à noite, às 7h30, em Mogi das Cruzes, no Ginásio Municipal Professor Hugo Ramos, o Mogi das Cruzes receberá o Bauru Basquete, em jogo válido pelo segundo turno do Campeonato Paulista 2017 de Basquete Masculino da Divisão Especial da Série A1. E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que acontecerá no seu fim de semana, no Campeonato Paulista de Futebol Feminino 2017. Amanhã, sábado, 30 de setembro, à tarde, às 3 horas, em Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, o Rio Preto receberá o Santos na partida de ida pelas finais do Campeonato Paulista 2017 de Futebol Feminino. E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo e irá acontecer no fim de semana, no Campeonato Brasileiro da Série C 2017. Próximos Jogos No domingo, 1º de outubro à noite, às 7 horas, em Sorocaba, interior de São Paulo, no Estádio Walter Ribeiro, o São Bento receberá o CSA de Alagoas no jogo de ida do Grupo H pelas semifinais do Campeonato Brasileiro 2017 da Série C. Vale lembrar que o São Bento de Sorocaba e o CSA de Alagoas já estão garantidos na Série B do Campeonato Brasileiro 2018. Próximos Jogos E na segunda-feira, 2 de outubro à noite, às 8h45, em Fortaleza, Ceará, na Arena Castelão, o Fortaleza enfrentará o Sampaio Correia do Maranhão no jogo de ida do Grupo G pelas semifinais do Campeonato Brasileiro 2017 da Série C. Vale lembrar também que Fortaleza e Sampaio Correia já estão garantidos no Campeonato Brasileiro 2018 da Série B. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, iamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. O programa iAmigos desta sexta-feira está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência com o nosso programa. Também quero desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana a todos. Curta aí a sua família, os seus amigos, passeie, faça tudo o que tem aí. E não deixe de acompanhar iAmigos Esportes, porque na segunda-feira nós estaremos aqui, trazendo tudo o que aconteceu no fim de semana esportivo com o nosso iAmigos Esportes na internet. E graças a Deus, hoje já é sexta-feira. Automobilismo Vôlei E outras modalidades iAmigos Esportes